A ONLYFARM A ONLYFARM entrou em contato com a CARDEX, reconhecendo a CARDEX como um parceiro internacional especializado em soluções automáticas e semiautomáticas na intralogística. Foi com todo o gosto que nós estudámos este projeto juntamente com a ONLYFARMA, efetuando um estudo detalhado sobre as suas referências, cotatividade, ABC, número de movimentos de entrada e de saída. Após várias reuniões de forma construtiva, chegámos a uma solução bastante evidente e extremamente rentável para a ONLYFARMA, sob a forma da solução MEGAMAT associada ao software da CARDEX com o Color Picking. Os principais resultados que obtivemos com o sistema CARDEX foi um aumento de 300% da nossa capacidade de armazenamento. Hoje, com estas seis máquinas, conseguimos armazenar 8 mil SKUs. Estamos já a pensar em adquirir mais seis máquinas, o que vai nos permitir alargar o nosso catálogo de SKUs e proporcionar-nos um maior crescimento. Outros ganhos de eficiência que nós tivemos ao adotar o sistema CARDEX foi a possibilidade de prepararmos vários carrinhos de forma automática no sistema e esses carrinhos podem entrar simultaneamente por dentro do sistema e assim conseguimos preparar várias encomendas, o dobro ou o triplo das encomendas que prepararíamos, por elas estarem simultâneo no mesmo processo. A ONLYFARMA, enquanto empresa líder na área do e-commerce da beleza em Portugal, tem crescido nos últimos anos a um ritmo de 80% ao ano. Nós tínhamos três grandes desafios. Por um lado, aumentar a nossa capacidade de armazenamento num espaço limitado. Por outro lado, aumentar o ritmo de preparação e de expedição das nossas encomendas. E, por um terceiro, diminuir o erro de picking humano e aumentar a rapidez. Estas três variáveis que se tornaram os nossos grandes desafios de maneira a mantermos um serviço de excelência aos nossos clientes foram, até agora, conseguidas com esta solução CARDEX e com este sistema semi-automático que nos levam, provavelmente, a continuarmos a ser líderes na área da beleza em Portugal. A ONLYFARMA